Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo, desta vez eu vou mostrar pra vocês aqui o patch Smoke Patch 9.8, tá rapaziada? Esse aqui é da Copa do Mundo de 2018, pra você aí que quer um patch mais nostálgico e tudo mais, tem todos os placares também, se não me engano, é só vocês colocarem lá. Joguem no Google aí que vocês vão achar, Smoke Patch 9.8, tá? Pro PES 2017. Infelizmente não posso deixar links aqui, mas é basicamente isso, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora pro vídeo! Bom rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, todas as ligas aqui estão licenciadas, tá? Certinho. 2018 rapaziada, lembrando que esse aqui é da Copa, tá? Ó, todas as ligas aí com os escudos licenciados, vou mostrar pra vocês aqui os times, ó. Vou passar aqui devagar pra mostrar pra vocês, os times também, vamos ver se tem algum erro, né? Ó, todos os times aí também estão licenciadinhos aí, ó. Certinho, com os escudos, não tem nada errado. Os elencos, talvez, cara, desculpa, eu não vou saber qual que é o elenco do AG Auxerra Revas aqui, não sei o nome disso aqui. AG Auxerra, Auxerra, Auxerra. Eu não vou saber o elenco, tá? Vocês me desculpem, mas infelizmente eu não sei o elenco de 2018 do AG Auxerra, entendeu? Então aí, nossa, o elenco do Loriente tá... Pô, cara, aí tá de brincadeira, né? Mas tá tudo aqui os elencos, ó, tudo certinho. Podem ver ali, ó, não tem nenhum jogador... Uma coisa que eu... Olha, sério, eu detesto no PS, detesto. É essa porcaria aqui, ó. D.Biondini. A.Danka. Coloca o nome do cara inteiro, cara. Nossa, cara, não acredito que eles fazem isso. Olha lá, um coloca Samir, Danilo. Pô, cara, brincadeira. Ó, vocês podem ver aí também, ó. Segunda divisão, também. Vamos ver aqui a liga holandesa. Tudo certinho também. Espanhola também, ó. Podem ver, tá tudo certinho. Beleza. Aí também, ó. Liga Espanhola. Segunda divisão da Espanha. Tudo certinho também. Beleza. Por que que eu sempre recomendo o Smokepatch, rapaziada? Simples de instalar, tá? Muito simples de instalar. No próprio site deles, lá, eles já deixam lá a maneira como você tem que fazer e instalar. É muito simples. Sem nem segredo de fazer isso. Ó, todos os times aqui estão com os escudos também. Até outros times da Europa aqui, ó. Todos, né? Praticamente todos aqui estão com os escudos. Esses daqui não tem liga, tá? Aí, ó. O Brasilzão aqui eu vou passar até devagar, né? Pra vocês verem aí, se vocês forem torcedor de algum time. Aqui, ó. Ó, o Paquetá tava aqui. Cadê o Vinícius Júnior? O Vinícius Júnior tava aqui também. Ó, o Paraná Clube, Vasco, Cruzeirão, Vitória, Bahia, Fluminense. Tudo aqui, ó. Certinho daquela época. Vamos ver o time de São Paulo? Tanto Deus. Só pereba. Ó, aqui também a Liga Argentina tá tudo certo também. Ó, tranquilo, tá? Eu sempre indico pra vocês porque é um pet que eu confio, tá, rapaziada? E dá pra editar muita coisa. Dá pra fazer muita coisa nele. Ah, dá pra fazer muita coisa mesmo. Cara, se não tivesse toda essa restrição do YouTube, cara. Eu colocaria link pra vocês aí. Eu faria um conteúdo de muita qualidade, tá? Ensinando a baixar. Eu já tive várias ideias de ensinar a baixar. Colocar estádios, entendeu? Só que, infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música, né? Tem gente que é louco o suficiente fazer isso, né? Mas você não pode fazer, cara. Infelizmente, não pode. Ó. Liga chinesa aqui também, ó. Não mostrei muito. Também tá aqui. Vixe, nem sei o que é isso aqui. Ah, isso aqui é Austrália. Europa. As seleções aqui tá tranquilo também. Vamos ver os times clássicos, qual que tem aqui. Olha esse time clássico aqui. Ó. O Ronaldinho Gaúcho. Maradona. Raul. Cadê o Pelé? Ó. Cantona. Olha esse aqui. Zidane, cara. Aqui vai ter Pelé, não é possível. Cadê o Edson? Cadê o Pelé? World Classics. Não tem o Pelé, cara? Tem até o Denilson aqui. Não tem o Pelé, cara. Brincadeira, né? Tem o Canu, mas não tem o Pelé. Ó. Vocês podem ver aí, tá tranquilo também. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver aqui as faces dos jogadores, né? Ó, como vocês podem ver, rapaziada, algumas faces mudam um pouco de um ano pro outro, né? O elenco não mudou tanto, sim. Eu mostrei, no último vídeo eu mostrei as faces também do Arsenal, né? Ó. Tranquilo. Ó. Vocês podem ver aí. Tá vendo, ó? Tranquilo, ó. Aqui tá faltando um pouco de face. Mas como vocês podem ver, não mudou tanta coisa, assim, de face, tá? Não mudou tanta coisa. Ó. Vai ver, Luiz, as piricueta. Ó. Tranquilo, rapaziada. Como vocês podem ver, aqui tem face também. Acho que tem como adicionar as faces também, dependendo de como for. Tem como, sim. Tem pra cada pet que eles fazem. Nem o trabalho deles é sensacional mesmo, né? Ó, vamos ver aqui. Ó. Ó, aqui o Barcelona também, ó. Ó. Messi. Suárez. Vamos ver o Neymar aqui. Ó, Mbappé. Mbappé não tem face, hein? Neymar tem face. Cavani também. Essa época aqui foi a época que o Mbappé foi contratado, né? Ó. Anjo de Maria. Ó, tranquilo, né, rapaziada? Como vocês podem ver, aqui tem as faces tranquilas também. Só faltou do Mbappé, mas no geral o pet é muito bom, tá? Bom, eu vou tentar colocar aqui, como é o pet da Copa do Mundo, eu vou ver se tem como colocar aqui um jogo de Copa do Mundo, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei como é que faz. Mas vou tentar aqui. Se eu conseguir, eu faço. Bora. Ah, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, eu acho que tem que configurar alguma coisa, tá? Ficando bem sincero, eu acho que realmente tem que configurar alguma coisa aqui. Eu tentei fazer aqui achando que já ia direto para o Mbappé da Copa do Mundo, mas eu acho que tem que configurar alguma coisa, tem que fazer competição. Eu não sei como é que faz, tem certas coisas que nem eu sei mexer. Mas como vocês podem ver aí, não altera nada no jogo. Placar também não alterou. É que assim, eu não baixei os placares, tá? Não baixei os placares, não baixei nada. Só baixei o patch mesmo, tá? Rapaziada, eu já tinha até encerrado o vídeo. Então eu vou cortar a parte que eu encerrei do vídeo e vai continuar nessa aqui. Vocês vão aqui em Copa, vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem aí, pela nostalgia de jogarem a Copa do Mundo, ó. Vem aqui, ó. Copa, novo, tá? Quando colocarem em novo aqui, ó, vai ter as opções de vocês criarem aqui. Vocês podem criar todas essas opções. Só não tem a Champions League aqui, né, infelizmente. Aqui, ó, Copa Internacional. Vamos criar uma aqui, só para a gente testar. Beleza. Escolheu o Brasil. Beleza, olha os grupos da Copa do Mundo. Meu Deus do céu. O Brasil é... Kosovo. Não, pera lá. Vamos mexer isso aqui. Não, 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 não. Tem time aqui que não existe, cara. Não tem como, não. Tá, jiquistão. Beleza, tá indo bem, hein? Meu Deus do céu. Tá, vamos ver se a gente consegue uma aqui que seja um pouco mais real. Nossa Senhora. Ah, vamos ver esse aqui mesmo, vai. 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 Essa aqui mesmo. Só para dar uma testada, só para mostrar para vocês. Acredito eu que venha com o placar já, né? Se não vier com o placar, aí eu acho que é paia. Tem que vir com o placar. Ó, já está tudo certinho aqui, ó. Vocês podem ver, modificou. Legal, né? Deu uma modificada legal aqui. Vamos aí, né? Vamos jogar Brasil e Bahrein. Tá aí, ó. No estágio do Murumbi. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira, né? Jogar no Murumbi, cara. A Copa era o Brasil, é? Encontramos o primeiro bug, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Acho que nesse caso aqui, realmente, eu estou exigindo demais. Vou fazer sem cortes aqui mesmo, rapaziada. Porque já tinha encerrado o vídeo, tá? Então, vamos aí para a Copa da Rússia. Ah, que pena, cara. É, rapaziada. Infelizmente, o placar não veio junto, né? Tem que colocar o placar. Eu achei que ia ser o placar junto. Mas a estrutura da Copa, vocês já viram que tem como fazer assim. Só fica meio zoado. Mas eu acho que tem como arrumar assim. Tem um fix, né? Tem mais uma coisinha que você tem que instalar ali para você dar uma melhorada no patch, né? Que eles fizeram meio que um update. Aí eu acho que vai deixar tudo certinho. Tá? Agora sim, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade aí de jogar a Copa do Mundo aí, só fazerem aí, igual eu mostrei para vocês aqui, que vocês vão conseguir. No caso, vai ter que baixar os placares, né? Infelizmente. Tem que baixar o placar. Acabei mostrando até a gameplay aqui para vocês. Mas é isso aí mesmo. Se você gostou, não esqueça. Já deixei o seu like. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante. E já ative o sininho. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau.